A pita Daronco, Jeromel, olha o Nonato, dominou, Nonato, triplou, caiu, segue o lance, Nonato bate pro gol, travado no momento da finalização, o time do Inter pede pênalti, temos VAR, o Daronco mandou seguir. Leva vantagem, esse é Nonato, Grenal é sempre quente, Grenal é sempre pegado, vai precisar usar cartão, hein? Cartão amarelo pra Léo Pereira. Lá vem Jeromel na entrada da grande área, bateu pro gol, olha o Jeromel chegando com perigo, bola pra fora, zagueiro. Lançamento, Edenilson dominou, tocou por cima, olha o gol, gol, é do Internacional, Thiago Galera. A cara, Matheus ajeitou, se preparou, bateu, lomba, Diego Souza tem desvio, é escanteio, perde a cara, a cara, Matheus Henrique. A pinta da Aronco, vamos pro segundo tempo, segunda etapa rolando. Nonato dominou, toca na esquerda, lá vem Palácios, bateu pro gol, na rede pelo lado de fora. Parabéns Diogo Barbosa pela esquerda, tem cruzamento, é pro Léo! Passou na frente do Léo Pereira. Ricardinho, quase 10 minutos, com a sua análise desse início de segunda etapa. Bem melhor que o primeiro. Passou do Lucas Silva pro Grêmio, tem levantamento, a tentativa do Diego Souza! Gol! É do Grêmio! Diego Souza! Léo Pereira, cruzamento, toque de cabeça! Gol! É do Grêmio! Ricardinho! O ataque perigoso cai, olha o gol! No travessão, Breno pra trás, é escanteio! Não entra, quase o empate! Cai o Vidal, chute cruzado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto